AQUELES QUE SEM VÃO MENETER VEM PUSSÃO LATER VÃO DINH DATÁ DE VEGADOR TORTURA SEGUIR E CULPA VOTA E JUSTA REALDADE AUVADA E PERDOTA VIRAS PELHAS DE ATIPOR VELECER PERDOTA SONTENTAÇA E DINH DATÁ TORTURA SEGUIR E CULPA VOTA E JUSTA CULTAD VORADA LIBERTADA LIBERTADA LATER EU CELUFANÇA VIBER TIREI DE JAGO VIBER UFER TIREI 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 LATER ALTENTAÇA UGRA TIREI TURB TIREI DIBe TIREI TIREI Prisão Prisão Tortura Morte Todo mundo entendido a liberdade, a opinião e a inversão Todo mundo entendido a liberdade, a opinião e a inversão Ninguém será declaradamente prendo esse lado Ninguém será suspeitando a tortura Nessa trânsito ou racismo cruel Sendo um ano degradante Morte 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 Os caras não esconderam as marcas do cincar Aqueles que abandonaram o passado Todos os outros são o futuro As mulheres que abandonaram o passado As mulheres que abandonaram o passado A CIDADE NO BRASIL No campo desistirão Vem, nós, desistirão Pra desistir Não vai se vencer Eu volando mais injustiças Não recebo a compreensão de paz Tenho somado com mais injustiças Não Existirão Não existe Não vai se vencer 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Nada, nada de restreça Precursa e do outro É uma fruta que você faz Tudo é você mesmo Você só bem é culpado Eu fecho os olhos, eu cruzo os braços Sua duplicidade, direção da outra guerra Vocês também propagam guerra Vocês também propagam guerra Vocês também propagam guerra Vocês também propagam guerra E aí Se inscreva no canal. 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 E no E no E no E no